Tu falou mais cedo aí que tu mantém contato com diplomatas dos Estados Unidos, da Ucrânia, da Rússia. O contato com esses caras é fácil ou você que tem um nível de prestígio elevado? Não, eu acho que alguns são amigos há muitos anos, então realmente são conversas que a gente conversa de outras coisas e também fala, ó, o que você acha dessa situação? São muitas pessoas da faculdade, onde existe uma relação aí que até pode ter um impacto, às vezes, importante quando não é possível ter um diálogo formal, às vezes se consegue, um governo até pede para um diplomata falar com um colega de faculdade do outro lado para fazer uma consulta. Isso existe bastante, então tem muita diplomacia paralela. Eu acho que eu contei essa história, quando um submarino nuclear russo teve problemas sérios alguns anos atrás, a Rússia, o governo russo não permitiu um pedido oficial de ajuda às forças armadas americanas e quem fez foi um russo que estudou em Harvard, que um cara lá de... um amigo de balada, enfim... Pede ajuda ali para mim, não é assim? Falou, olha, e consultou, e aí uns técnicos sem nenhuma comunicação oficial dos Estados Unidos viajaram para a Rússia para tentar resgatar esse submarino nuclear. Eles não conseguiram, mas não foi por... os americanos realmente tentaram, naquele momento, foi a Kursk, um submarino que eles não conseguiram localizar, ele subiu... Mas é o tipo de coisa em que as relações pessoais são fundamentais. Por isso que os diplomatas têm essa brincadeira. Eles falam que os soldados morrem pela pátria e os diplomatas bebem pela pátria. Por quê? Porque se você está, por exemplo, diplomata francês em São Paulo, e até em Dia Nacional da África do Sul, tem uma festa, você tem que ir lá, porque as pessoas que você vai encontrar lá, talvez de São Paulo, você vai para o Senegal, depois você vai para Moscou, depois você vai para Washington. E 20 anos depois, você precisa de uma ajuda, porque um cidadão francês em São Paulo está tendo um problema, e aí você fala, ah, eu lembro dessa pessoa lá daquela época. Então você tem que ter muitos amigos. E para diplomatas, muitas vezes pesquisadores, também são relevantes, porque eles conseguem às vezes consultar de maneira informal e dizer, o Moro tem chance? E é isso que você vai dizer, olha, esquece. Não precisa nem desenvolver um plano de ação para este cenário. Ou você vai falar, olha, eu acho que tem chance, etc. Então essas consultas informais são úteis para os diplomatas também. Entendi. E muitas vezes um diplomata, até se um pesquisador é colunista, ou tem algum programa no YouTube, ou sei lá o quê, eles às vezes lançam uma ideia, ou tentam explicar. O que mais acontece, na verdade, é que eu escrevo um artigo e aí algum diplomata liga para se queixar e fala, o que é isso? Você falou mal dos Estados Unidos, falou mal da Rússia e tal, explica na expectativa, na esperança de que no próximo artigo você vai equilibrar mais. Então isso acontece bastante. Então é mais nessa chave que para eles também é super útil ter esse diálogo, sabe? Que trabalho complicado. Você não pensa em ser diplomata? Não, acho que não. Sabe por quê? Porque, bom, se você é diplomata, você representa o seu governo. E se você discorda do seu governo, você tem duas opções. Ou você tenta ser removido para um consolado lá longe, num país pequeno, para carimbar passaporte. E você não será obrigado a defender esse governo. Ou você diz, olha, eu vou defender uma posição com a qual eu discordo totalmente. E hoje tem muito diplomata brasileiro que defende posições contrárias àquilo que eles acreditam. Tem essa brincadeira que... Que complicado, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Porque assim, com a alternância de poder, é natural que... E aí, sobretudo em Genebra, tem muitas questões na ONU de direitos humanos, direitos da mulher. E imagina ser um diplomata brasileiro que acredita muito nessa questão de direitos humanos, etc. E aí, de repente, você é a pessoa que vai buscar a Damares no aeroporto e vai acompanhá-la, brifá-la, etc. E brigar para que qualquer menção de gênero será retirada de qualquer documento da ONU. Isso é o oposto daquilo que você quis fazer. Então, você trabalhou anos e anos e, de repente, você está nessa situação. Então, você tem que ter, eu acho que um pragmatismo que, como pesquisador, você não precisa ter. Então, você está feliz nessa posição. O acadêmico pode, a princípio, ele está assim. Ele pode mudar de opinião, ele pode criticar o governo. Então, essa é uma vantagem. Agora, o diplomata ganha bem mais. Então, sempre tem esses dois lados. Mas não adianta ganhar mais se você está contra o que você acredita. Eu confesso que eu acho que a carreira diplomática no Brasil é incrível. Porque o Brasil é um país que tem missões no mundo inteiro. E o Brasil é um ator que consegue acessar... Vamos dizer, que tem voz em muitos fóruns. Então, o Brasil sempre será ouvido de alguma maneira, por ser um país muito grande. Mesmo agora, com a reputação mais complicada, na área ambiental, etc., muitas vezes tem reuniões pequenas. Então, por exemplo, o embaixador alemão na África do Sul vai fazer uma reunião e vai convidar dez outros embaixadores porque quer trocar uma ideia sobre, sei lá, o futuro da África do Sul. O brasileiro vai estar lá, entendeu? Porque é uma perspectiva que importa. Então, assim, ser diplomata brasileiro eu acho que realmente é uma profissão muito bacana e muito mais interessante do que, por exemplo, de um país pequeno, sei lá, Chile, da Dinamarca, o Chipre, etc. Porque você até pode, às vezes, ter um voto aqui e ali, mas a capacidade de ter um impacto mesmo é bastante relevante no caso do Brasil brasileiro. É, mas você diria que a diplomacia brasileira está sofrendo uma perda de prestígio por conta do governo e tudo mais? Eu acho que tudo vai depender das eleições em outubro. Porque, assim... Puta, cara, estamos fodidos. Porque aí a gente vai ter Lula e Bolsonaro. Não, calma. Eu acho que você eleger uma pessoa, enfim, mais radical, etc., uma vez, o resto do mundo pode dizer, ok, vacilou. Agora, uma reeleição dessa pessoa costuma empoderar essas pessoas. Na verdade, você quase sempre tem um processo de radicalização. porque a pessoa radical eleita pela primeira vez também sabe que muita gente votou em mim que não apoia essa agenda radical. Agora, a reeleição é um sinal para essa pessoa dizer, olha, eu tinha uma retórica radical na minha primeira campanha, ganhei, ok, algumas pessoas acharam que não ia ser tão radical, acabei sendo radical e mesmo assim ganhei. Então, Chávez, Erdogan na Turquia, Orbán na Hungria, todos esses caras, vamos dizer, radicalizaram para valer só depois da reeleição. O primeiro mandato do Chávez foi bem tranquilo. Ortega na Nicarágua. Então, eu acho que... Eu acho que, claramente, a diplomacia está bastante abalada. Por quê? Porque o mandato do Ernesto, a missão do Ernesto Araújo foi justamente enfraquecer o Itamaraty porque, para o Bolsonaro, o Itamaraty foi o ninho do globalismo. Ou seja, o Deep State, que eles chamam de uma burocracia que não responde a impulsos democráticos, supostamente pessoas que são guiadas por outros interesses do Brasil. Então, o objetivo do Ernesto foi tirar poder do Itamaraty e dar isso para outros centros de poder, acima de tudo o Planalto. Foi por isso que hoje você tem um Dória que tem representações do Estado de São Paulo lá fora, em Munique, na China, no Oriente Médio. Por quê? Porque o Itamaraty acabou sofrendo muito no governo Bolsonaro e quem aproveitou disso não é só o Planalto, mas também os Estados que começaram a ter uma atuação internacional. O presidente não enche o saco dos Estados por fazerem isso, dos governadores? É uma área um pouco cinzenta, porque a Constituição brasileira, na verdade, não permite que entidades subnacionais tenham uma diplomacia. Isso é prerrogativo. A única entidade que pode é a União, é o governo federal. Mas o Bolsonaro está cagando para todo mundo. Agora, é interessante, por exemplo, no caso da vacina, o fato de São Paulo ter tido uma diplomacia foi fundamental para trazer essa vacina. Sem isso, se você tivesse todo o poder da diplomacia em Brasília, não teria tido há mais ou menos um ano a vacina em São Paulo. Agora, pode também ser o contrário, que o governo tem uma boa política sensata e aí o governador de São Paulo... Estraga tudo. Você não controla o que está acontecendo, etc. Pode dizer... Então, não é algo... Ou seja, pode dar problema lá na frente. É, entendi. Mas é que eu acho legal isso, na real. Do Estado, por exemplo, São Paulo, ter uma diplomacia com outros países ou grandes empresas, eu acho que faz sentido, porque o país Brasil... Na diplomacia do país Brasil, deve ser muito difícil você focar alguma coisa para o Estado, entendeu? Ele vai ficar pensando mais geralzão normalmente, né? É, só que às vezes... O que acontece? O governador pode viajar a Brasília, falar com o chanceler e dizer, ó, para o meu Estado, seria muito bom se a diplomacia brasileira fosse dessa forma, de outra forma. E aí, o exemplo superinteressante disso é o Campos, o governador Eduardo Campos, de Pernambuco, que pediu que o governo brasileiro se aproximasse da Venezuela. Porque ele entendeu que a Venezuela está começando a ter uma relação cada vez pior com os Estados Unidos e achava que o Brasil pode se aproveitar e vender produtos à Venezuela. E o Estado que poderia ter um papel nisso seria Pernambuco. Então, é muito comum você ter Estados influenciando a política estadual brasileira, mas é internamente, entendeu? Se você começa a ter o Estado... O Estado de São Paulo falando uma coisa, o Estado do Rio, outro, pode ter uma coisa em que até acontece... Às vezes, uma grande empresa diz, eu quero investir, não sei, uma grande quantia de dinheiro no Brasil. Ainda não sei onde. Então, o cara vai ao Brasil, visita o governador de São Paulo, o governador do Rio. E aí, o governador de São Paulo diz, olha, aqui eu te dou um super desconto, você não tem que pagar muito imposto. E aí, vem um cara de Santa Catarina e fala, olha, se você fizer seu investimento no meu Estado, você não tem que pagar imposto e eu vou construir toda a estrada até a sua fábrica. E aí, vem... Isso também é ruim. Porque aí, tem uma briga entre os dois e o cara começa a... A dar demais. Fazer um leilão. Não porque os Estados Unidos são desesperados para receber o investimento. Mas está acontecendo isso nos Estados Unidos, não está não? A Califórnia com o Texas, o Texas fazendo... É, assim, muitas... Faz sua fábrica aqui que eu te dou isenção fiscal. Isso não acontece pra caralho. Claro, claro. Mas, assim, se você... É natural. E eu acho importante que os governadores também viajem. Muita gente fala, ah, isso é... Eles estão de férias, etc. Eu já... Eu já preparei... Brifei políticos brasileiros de esquerda, de direita, antes de fazer uma viagem. Estão viajando para a China, pedem algumas informações. Eu acho superimportante. Porque, muitas vezes, tem práticas lá fora que o cara vê e fala, poxa, isso aqui talvez funciona para mim. É muito importante você ter os políticos que viajam. que, muitas vezes, na verdade, o problema é a falta de viajando. O Paulo Guedes nunca teve na China. Sério? Nunca. Na vida dele. Pô, se é o ministro da economia e seu principal parceiro comercial é a China, se nunca teve lá, é um problema. É que ele é anticomunista. É, enfim, não sei. Mas, então, assim, um pouco de coordenação, acho que é importante, federal. Porque também tem uma coisa. Os diplomatas, e por isso eu acho que o Itamaraty, a princípio, vai permanecer. O Itamaraty faz a política externa de uma forma bastante parecida há mais de 100 anos. Ou seja, ele consegue se blindar um pouco das turbulências internas. Tem uma estrutura de gente muito bem treinada. E isso, aliás, os Estados não têm. É claro que o Itamaraty cede sempre alguns diplomatas para os governadores também. Mas eles não possuem a mesma estrutura. Então, eu acho que lá na frente o Itamaraty vai manter seu status. Eu não acho que esses quatro anos acabam com essa reputação. Entendi. É claro que o Itamaraty vai manter seu status. É claro que o Itamaraty vai manter seu status. Obrigado.